Música Governo lança a produção Mike e a município Manufari Vice-ministro do Comércio na Indústria Augusto Junior Trindade Ronaimba Companhia Manufari Lui Unipessoal LDA Terça-não lança a produção Mike e assessorai Posto Administrativo Same Vila Município Manufari Há foi a produção neparado durante o TNNH Vice-ministro do Comércio na Indústria Governo se continua a apoio Setor privado Leu leu faz a informação Ba público Atu investe Ia agricultura Leu leu Kudamai Tamba daudão Timor-Leste Mós Indústria Belejou de classificação DIAGTEPTEPES Para absorber Produto local Ele o Mike Ia tem Raideane potência Raideane Rico TEPTEPES Organico Ia agrícola Ia agrícola Serra nebe Há nasan sabraka Há nasan derok Sin, derok midar Há koto nabam Ia hakiak animal Hákiak Hákiak fahy Hákiak manu Hákiak manu rade Hákiak manu peru Hákiak 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 Afinal Ele não vai nos concentrar Hákiak 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 manu Hákiak Ia é empresário Hákiak 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 Naimba Compañía Manu Háki Lui Unipessoal LDA Francisco Lui Aquilion Háteite Durante Né Compañía Sosa Mike Matak Ia Municipio Hákiak 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 que não se possam fazer potência. Para se fazer o futebol, a gente não quer ter um futebol que está tendo na área. A gente não quer ter um futebol, a gente quer ter um futebol e ter um futebol. Também, a gente quer ter um futebol como um futebol. Hemos mortos para o futebol. A gente não quer ter um futebol que está morrendo. Eu não sei se você não tem nada, mas eu não sei se você não tem nada. Então, eu não sei se você não tem nada, mas eu não sei se você não tem nada. Então, o tempo que eu fui lá, eu comecei a falar com a comunidade de Sirá, que eu comecei a falar com o que eu quero falar. E o que eu fiz foi na Criuba, a Hermeira, a Fato Bessi, que eu fiz foi na Criuba, que eu vi o Ex-Fato Bessi e o Quilo de São Paulo. O restante não é quilo lima, quilo nem para a Clós. Então, eu comecei a falar com a comunidade de Sirá, que eu quero falar. E o momento que eu contato com os parceiros, eu vou falar com a Criuba, que eu tenho certo, mas eu preciso falar com o preço de 1 milhão. O preço de 1 milhão, eu vou falar com a negociação, pelo menos eu quero falar com o que eu quero falar. para a gente começar a ajudar a tomar a gente com a gente que está fazendo o trabalho para levar a gente para a gente e o resultado da gente na final então aqui nós vamos lá nós temos que receber o apoio a todos e o transporte o transporte e nós vamos para apartamentos nós vamos para a gente O que é 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 o que é. Maek matou na companhia Sosa cada quilograma o centavo-seru anulo, não dá uma ideia de Sosa uma tonelada hatnulo. Iratina em Rihonrua Sano lo recencia a companhia exportou na Maek Maran o tonelada atucido hatnulo para a nação Sina, no teor plano se exporta tanto tonelada limanulo Iratina noin. Além de lançar produção Mike, Vice-Ministro Mos, visita Fatin Hakiak Animal no Mos Tosne Bekuda Sabraka e a Fatin Refere. Bem-vindos Ximenez e Fizénia Babu, Giamen.